Música Ah, e quando o gato faz massagem na pessoa é porque ele gosta muito e a energia da pessoa é boa Eles não fazem isso em todo mundo não Gato é o bicho mais sorrateiro que tem Ó, fazendo massagenzinha com a mãozinha Igual o Mário Márcio, que é um chato Metido é ele Mas também eu odeio a carinha Gente, rapidinho, não pula não, presta atenção Mais de meio milhão de pessoas cadastradas já no Giga Bank, viu? Então assim, vão segurando as pontas, os cartão vai chegar, que foi gente demais, certo? Uma coisa importante pra quem já tá cadastrado já, que já tá usando isso aqui, ó Isso aqui é uma das melhores coisas do Giga Bank Que é o Giga Clube, você clica aqui, ó Aí tem prêmios toda semana, bebê, toda semana Percebeu onde é, ó? Rapidinho, no vulco do tumulto, que é bem simples, ó Giga Clube, minha carinha feia aqui embaixo Clicou Já tem carro essa semana pra vocês, tá vendo? Motos, carros, casa, um milhão em prêmios É babado, viu? No vulco do tumulto que você ganha E aí, semana que vem A venda é muito simples, ó Muito simples Vem aqui, ó É assim, na R$ 9,90 por mês E você fica participando Eles vão lhe dar os números aqui, ó E aí eu vou entregar prêmios até você Não vou botar pra cadastrar agora não Pra eu poder ficar divulgando pra vocês sempre Mas bora Entenderam onde é? Ó, voltou Tá bem aqui embaixo, ó Simples Giga Clube